Muita onda, mano. Você acredita que já ficava na porta do motel, mano? Tirar foto comigo? Você está brincando. A porta do motel. Cheguei no motel, sempre tem que baixar o vidro para mostrar a identidade. Quando eu baixei o vidro, o cara falava, é nada! A pomba amoleceu na hora, assim, porque você olha para o seu fã, diretamente no olho dele, não dá realmente para você manter o ereção, sabe? Porque quando você vai, você vai no sentido. Mas o cara desviou totalmente o meu assunto aqui. É nada! Eu pensei, eu dançando. Aí eu próprio me brochei para mim. Meu Deus! Entendeu? Ainda perguntou. Vieram fazer o quê? Fiquei puto demais, mano. Fiquei puto. Falei, vim dar o culo para ela. Vim dar o culo para ela. Toda quarta-feira eu vou dar o culo para ela aqui. Eu não... Realmente não... Não quero saber, não. E ficaram lá, gente, esperando para tirar foto. Três camareiras na porta do quarto. Esperando para tirar foto, minha vizinha. Três camareiras na porta do quarto. Esperando para... Um lugar que você vai para gemear, não pode. Porque a dona Neide está escutando, costada ali na porta. É doido, meu irmão. É muita falta do que fazer, para falar a verdade. Falta do que fazer. A pessoa ficar o tempo inteiro esperando a pessoa terminar o negócio para tirar foto. Como é que ela tem paciência de esperar dois minutos inteiros para eu sair do quarto? Não faz sentido isso. Realmente as pessoas estão sem noções no dia de hoje. Eu tenho problema com foto, Luan. Eu tenho problema com bumerangue. O bumerangue que eu não gosto. Porque ninguém sabe fazer. É um instrumento que está aí no Instagram. Faz muito tempo que ninguém sabe fazer. O bumerangue você bate uma vez e ele grava e repete o movimento. Não precisa passar meia hora assim, não. Porque a pessoa fica assim, ó. Já foi? E esperando o bumerangue terminar, ó. É assim mesmo. Isso quando não é Android. Porque às vezes o Android erra o compasso do vídeo e fica assim, ó. Meu Deus. O tempo vai errado. Não dá não, mano.